Olá, vamos esperar as pessoas receberem aí a notificação, porque o nosso programa daqui a pouco está entrando no ar e nós vamos fazer essa transmissão pelo Instagram também. Eu, Camargo, Sanna já está conosco, Carmina, seja bem-vinda, Pamela, Simone, sejam bem-vindos, hein? Nós já estamos ao vivo aqui nos estúdios da rádio, deixa eu mostrar quem está conosco. Deixa eu ver se eu consigo mudar agora a câmera, hein? Pronto. Esse é o momento de você convidar as pessoas que precisam estar conosco aqui nessa transmissão. Estamos no ar. Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo no ar. Pela rádio, nossa rádio AC e pelo Instagram da Roupa Injustice. Eu estava fazendo o convite agora nesse momento e Cleber me colocou aqui, olha, ao vivo. Mas estamos muito felizes porque é mais um sábado onde a gente reúne pessoas especiais para compartilhar com vocês as atividades que a Roupa Injustice está realizando e as pessoas que fazem parte dessa família que estão nessa missão conosco. Hoje tem muita coisa para acontecer. Eu quero agradecer ao Cleber, que é o nosso apoio técnico, a nossa rádio AC, que abriu espaço para estarmos aqui todos os sábados. De 11 ao meio-dia, esse é o seu encontro, o seu lugar seguro para ter mais informações sobre o trabalho da fundação, sobre as atividades que estão previstas até o final do ano e entender um pouco mais de quem faz parte desse projeto que caminha conosco. Então, essa parte que a gente traz os entrevistados e hoje, antes de falar sobre eles, as pessoas que vão estar aqui conosco, eu não estou sozinha. Lu Mázaro, a nossa coordenadora de comunicação e a nossa CEO da Roupa Injustice Foundation, Ana Alves Lázaro. Por favor, cumprimentem a turma. Bom dia, bom dia ouvintes da nossa rádio e do programa Roupa Injustice Foundation. Bom dia, Carla Marinho, bom dia, Cléber, bom dia, Lu Mázaro. Bom dia, pessoal. Hoje, muita coisa boa, muita novidade aqui e bom dia também a nossa convidada, Simone Gutierrez, que será apresentada aqui por nossa apresentadora oficial, Carla Marinho. Então, gente, vamos perder hoje o programa, vai passando aí na nossa live para todo mundo assistir e tamo junto aqui, né, Lu? Bom dia, ouvintes da nossa rádio. Não deixe de acompanhar nossas rádios sociais durante a semana. Lá você pode fazer denúncia, ficar por dentro de todas as atividades da fundação, os dias e horas de palestra, como se tornar um voluntário e mantenedor dessa missão. Não esqueça, estamos no Insta, Facebook, Youtube, site e WhatsApp. Vamos que vamos. E os nossos patrocinadores de hoje e de sempre. Com você, depois, tá? Tá com você, apresentando a Simone. Quem sabe vai ouvir. Isso. Simone, vou chamar você aqui na live. Tá bom. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. O que vai ouvir. O que vai ouvir. Precisa ser caro e complicado. Da via FB Insurance, você garante toda a professora. Simônio já está conosco aqui Vou centralizar a câmera na... Eu tenho que baixar, Simônio Aqui na ala Mas, pessoal, vocês podem mandar as perguntas Dúvidas Durante essa conversa A participação de vocês aqui é essencial, tá bom? Você que está no Instagram Baixei tudo VFB Insurance, sua vida com mais proteção Obrigada, VFB Insurance e VNCREITO Universitário Pela confiança e o apoio nessa missão Você está ouvindo? Obrigada, VFB Insurance e VNCREITO Universitário Pela confiança e apoio nessa missão E já chegaram por aqui as nossas convidadas de hoje A Simone Gutierrez Que ficou famosa nas novelas da Globo Mas virou assunto no Brasil nos últimos dias Porque veio tentar a vida na América E também vamos conversar com a Anima Hibri Tekur Da Aloha of America Uma empresa de gerenciamento de eventos nos Estados Unidos Que é a nossa parceira no UMAX A Conferência Internacional da Hope and Dance Foundation Que acontece em nozembro em Orlando E vamos começar Simone, seja muito bem-vinda Imagina, obrigado a vocês pelo convite É um prazer estar aqui falando com todos os brasileiros E as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos A brasileira mais famosa aqui nos Estados Unidos Aqui chegando Já chegou abalando, né? Chegou calzando Chegou calzando O Brasil só falava de Simone, Simone, Simone Simone, por um lado isso... Por um lado, acho que por todo lado Isso é positivo Na verdade, tudo começou por causa de um post que eu fiz Porque eu sou uma pessoa que... Eu cheguei aqui há pouquíssimo tempo Não vai fazer um mês, dia 8 E eu não tinha... Eu não conhecia ninguém aqui, né? Eu falei assim Ah, eu vou fazer um post no meu Instagram Pra aumentar o meu network aqui em Orlando, né? Porque eu morei, na verdade, um ano e meio em Nova York E aí, agora, depois que eu fui pro Brasil visitar minha família Minha mãe acabou fazendo uma operação Fiquei um tempinho mais lá Falei assim Agora eu vou tentar em Orlando Porque eu tenho um grande sonho Que é trabalhar na Disney, né? E decidi vir apostar numa nova vida aqui E aí eu fiz esse post com a intenção de fazer um outro network, né? Porque eu não conhecia ninguém aqui Conhecia só um grande amigo meu Que é diretor com quem eu trabalhei no Brasil Que chama Claude Smith Mas quando você chega na América, né? Você precisa conhecer pessoas Pra poder ter oportunidades Sejam elas brasileiras, americanas Enfim, você tem que fazer o seu network E essa foi a intenção do post Que virou um assunto Meu Deus do céu Se eu soubesse que ia ter a dimensão que teve Tanto pro lado bom Mais pro lado bom do que pro lado negativo Porque a sorte é que eu fui muito rápida Porque as primeiras impressões Que as pessoas tiveram Quando eu fiz o post Dizendo que O post foi mais ou menos assim Você que conhece alguém Que sabe de alguém Que tá precisando de alguém aqui Pra trabalhar Eu tô chegando em Orlando E tô precisando de trabalho Então se você conhecer alguém Me apresenta, né? Foi mais ou menos isso Aí surgiu o assunto Que eu estava passando dificuldades Aqui e a minha novela Tá passando Não vale a pena ver de novo agora Né? Lá no Brasil E uma vez eu dei uma entrevista Dizendo que a pessoa perguntou O que você já fez nos Estados Unidos Que não estava relacionado, né? Ao seu trabalho Eu falei Ah, já fiz de tudo Já fui babá Já limpei casa Já fui Aí a manchete foi Ex-global Estar nos Estados Unidos Trabalhando de empregada Passando dificuldade Fazendo Olha, mas foram pra um lado Assim que eu falei Meu Deus Tem qual o problema De eu estar Nos Estados Unidos Fazer uma faxina Porque todo o trabalho É digno Quando você faz Né? De coração E quem disse que faxineira Que passa dificuldade? Faxineira que é melhor Que professor no Brasil Né? Vamos combinar? E que E muitas pessoas Que já estão estabelecidas Ou que tem uma carreira Encontram nessa No Brasil, né? Quando chegam aqui Encontram nessa atividade Ou em outras De serviço A oportunidade De ganhar dinheiro De se estabilizar O que as pessoas Precisam entender Quando vêm Para os Estados Unidos É que você Não é mais Daquela pessoa Que você era no Brasil Você é mais ruim Você está começando Uma nova vida E você tem que estar Aberta a qualquer Possibilidade Quando você realmente Quer se estabelecer Quando você realmente Tem um propósito Quando você realmente Tem um foco E eu sou esse tipo De pessoa Eu sou Uma pessoa Que vem de uma família Humilde Minha família Não tem posses Eu nunca fui herdeira Sempre corria atrás do meu Sempre batalhei Pelos meus objetivos Então assim Eu não tenho medo De trabalho Seja ele qual for Contanto que eu não Prejudique ninguém Que eu não me prejudique Que eu faça com dignidade Com carinho Com amor Qualquer trabalho É digno pra mim Então acho que as pessoas Precisam ter essa consciência Que você não pode achar Que você vai ter a vida Às vezes você até tem Mas leva um tempo Ou às vezes você tem Muita sorte De conseguir de cara Uma função Naquilo que você faz Na sua área Que é maravilhoso Mas às vezes não Às vezes você tem que Trilhar um processo Que é um processo Torduoso Um processo muito difícil Mas que vale a pena Lá no fim do caminho Se você tem o seu objetivo Claro na cabeça Olha, como jornalista Mas agora Nessa nova vida Nos Estados Unidos Como repórter O que eu tenho mais certeza É que independente Da quantidade de dinheiro Que você chega aqui Você vai começar Tudo de novo Tudo de novo É do zero Eu falo que eu sou uma Félix Eu sempre relaxo da Físa Vamos avançar Mas é igual pra todos Independente da conta bancária Que você chega aqui Exato Com o risco Que você chega aqui Então você é um grande exemplo E que isso Não sirva de 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 empecilho Para as pessoas Entenderem que é uma nova oportunidade Se redescobrir Se vai ser na carreira Mas de uma Uma nova versão É positivo A gente está numa idade Eu falo assim Que eu estou tendo A oportunidade O privilégio De me redescobrir De Viver outras experiências Eu não estou mais naquele Um automático Que era no Brasil Claro Acabou de usar certinho Você sai da sua zona de conforto E isso é maravilhoso Maravilhoso Eu falo que eu como artista Adoro Porque Você faz laboratório Diariamente Dos seus personagens Eu posso fazer Qualquer personagem Agora Então Isso pra mim É muito Enriquecedor Né E eu queria deixar isso Muito Eu tive que fazer Uma live Explicando sobre a minha vida Porque as pessoas Começaram a falar Coisas absurdas Assim Davam até Valores Dos meus Bens materiais Que inclusive Eu não tenho E davam valores É Porque eu falei Que eu vim pra cá Com dois mil dólares A primeira vez Quando eu fui pra Nova York Aí eles fizeram Uma conta Absurda Assim Falar Nossa Mas o patrimônio dela Era de oito mil E não sei quantos reais Sabe Umas coisas assim Então assim Eu tenho Um certo Uma certa tristeza Em relação a isso Mas eu também Fiquei muito feliz Porque vocês não fazem Ideia Da quantidade De pessoas Inclusive eu quero Agradecer muito A todas as pessoas Que me mandaram Uma mensagem De carinho De afeto De ajuda De apoio A quantidade De pessoas Que trabalham Nessa área Na área da limpeza Em qualquer outra área Que falavam Nossa Simone É a tua história É muito linda Então isso pra mim Foi incrível Se eu soubesse Que também teria isso Eu já teria feito Há muito tempo Esse post Mas a gente chega aqui A gente fica tão louca A gente não sabe Onde você está Pra onde você vai Então eu acho Que tudo aconteceu Certo No momento certo Mas que foi Uma semana Conturbada Foi Você arranjou Uma madrinha Forte aqui Relações públicas A Marcele 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 Aliás Eu estou arrumando Um monte de manhã Um monte de manhã Me adotando Luziana A Marcele Aliás Eu quero mandar um beijo Pra elas Estamos aqui Acompanhando a nossa live A Marcele A Marcele A Marcele Beijo Então Meg também Uma querida Meg sim Meg 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 de figuraço Beijo Beijo Meg Chama Meg de cara pálida Então E tem isso também Às vezes você se depara com pessoas Que não são tão legais Mas às vezes você conhece pessoas Incríveis Que te estendem a mão Assim Que você fala E pessoas que você achava Que fosse estender a mão pra você Que você conhece E nem um Nem um Oi Como você tá Tá tudo bem E fizeram Então assim Eu acho que Na vida tudo é aprendizado E eu sou muito grata Por ter passado Por tudo isso Porque isso só me Enriqueceu E me fortaleceu Como ser humano Que eu acho que é isso que vale Porque eu venho de uma família Onde eu falei Você ser Você ajudar É um ato de empatia E você pedir ajuda É um ato de humildade Então pra mim É que eu fiz a coisa mais Normal do mundo E aconselho pessoas a fazerem Porque é muito bom E você Nesse início de jornada Tá sendo usada De maneira extraordinária Porque Tá motivando Tá inspirando Tantas pessoas A A Deixar de lado Aquela aparência Que quando a gente Vem do Brasil Muitos ainda Querem manter E aqui Precisa ser real Precisa ser humilde Você precisa das pessoas Você tá demonstrando também Desmistificando A história De que a comunidade brasileira É péssima em tudo Como qualquer outra nação Tem pessoas boas E pessoas ruins E você tem sido abraçada Por pessoas boas E ainda assim Enfrentando Tudo que uma nova vida Se apresenta De dificuldade Você ainda abraçou A fundação Então Olha que presente Porque aí Você conhece tantas histórias Porque cada um Tem sua história Cada um tem sua Cada um começou De um jeito E eu falo Que eu sou uma privilegiada Que eu comecei E tá tudo bem Entendeu? Agora tem pessoas Que tem histórias terríveis Tem pessoas Que tem histórias lindas E como é bom Conhecer pessoas Com histórias E aí em um desses encontros Eu me deparei com a Ana Com a Marcele Com esse trabalho lindo Da Roupa e Justice Que eu acho Eu não acho só lindo Eu acho importante Porque a gente se sente acolhida A gente se sente A gente fala assim Nossa, tá Tem um porto seguro aqui Se der alguma coisa errada Nesse sentido Eu tenho pra quem gritar Porque além de você chegar aqui Às vezes tem muita gente Que chega aqui E não fala uma palavra De inglês Não sabe com quem falar Então eu acho assim Esse trabalho necessário Importante E eu me identifiquei Assim que fui apresentada A elas E aí até falei assim Sou voluntária A nossa voluntária Aliás eu quero agradecer A sua disponibilidade Você tá já nos ajudando Com nossos eventos Temos aí o congresso Que a gente vai falar um pouco mais Também no 7 de setembro Que é o aniversário Da Roupa e Justice É importante Só pessoas realmente Que tem essa sensibilidade Essa visão altruísta Aqui é um desafio maior ainda Porque a gente sai Da zona de conforto Do nosso país Do nosso idioma Das coisas que a gente já controla E vem pra um ambiente De vulnerabilidade A gente não controla o idioma A gente não controla Não conhece o ambiente direito Não conhece as pessoas E aí ainda assim Nesse ambiente De vulnerabilidade E de fragilidade Que um imigrante se encontra Você se dispõe a socorrer pessoas A ajudar pessoas A ajudar uma causa tão séria Urgente e importante Como a causa que a Roupa e Justice luta Então eu quero agradecer E registrar essa nossa gratidão aqui de público E que o teu exemplo sirva Para que outros também possam segui-lo Então eu tenho a grata satisfação de estar aqui com você hoje Nesse programa Falando da tua história Falando dos teus desafios Das tuas frustrações E das tuas conquistas Abrindo teu coração E também com todo esse furacão na tua vida Você dizer Tudo bem Mas eu tô aqui Vou ajudar Você falou uma coisa agora no começo Na hora que você começou a falar Uma palavra que eu aprendi a entender o sentido No mais duro sentido dela Que é a palavra controle A gente sempre acha que a gente tem o controle das coisas E aí quando você se vê numa situação De vulnerabilidade Enfim Aqui a gente não faz nada sozinho Mas o controle na minha vida Eu sempre fui uma pessoa controladora Mas uma controladora no sentido de ser muito independente Eu sempre tive Ah, preciso trocar um chuveiro Eu prefiro eu tentar trocar primeiro Se eu não conseguir chamar alguém Então eu sempre fui muito independente nas minhas coisas E nem sempre a gente tem essa força Porque às vezes você fica vulnerável Às vezes você fica sem chão E você tem que ter o apoio de pessoas Que estão ali prontas para isso Então por isso que eu achei o trabalho da Hope Super, super importante e necessário E conte comigo sempre que precisar Muito obrigada Muito obrigada Simone Dizem que o primeiro e o segundo ano Aqui em Estados Unidos em si É muito difícil Como está a sua adaptação? Você já arrumou o trabalho? Como que está? Me conta Então, eu na verdade Eu já vivi um tempo Eu falei que eu queimei na largada Que eu fui para Nova York primeiro Pensa assim Nos Estados Unidos é doido? Nova York é cinco vezes mais doido do que nos Estados Unidos É uma cidade grande É uma cidade com gente de várias etnias Vários países Então assim Mas eu falo que é o meu lugar no mundo Porque ali tem tudo que eu amo Porque eu sou cria do teatro musical Da dança Então Nova York é o meu lugar no mundo Mas é uma cidade muito mais complicada De você se estabelecer Claro, tem muitas oportunidades Mas eu estou adorando Orlando Orlando é muito mais parecido com o Brasil Em relação ao clima Então para mim aqui A minha adaptação está sendo mais Vamos dizer assim Mais sossegada Não tanto Mas está sendo bem mais Então assim Eu estou em busca Porque as pessoas falaram Que eu estava com bastante dificuldade Necessidade E graças a Deus não Como eu disse Eu tenho minha família Tem pessoas que estão aqui me apoiando Nesse começo Que é difícil E assim O meu foco aqui Realmente é trabalhar na minha área Então eu tenho aplicado Para muitas audições Em parques Tenho aplicado Para cantar em navio Então assim Eu estou tentando Buscar trabalhos na minha área Mas é Assim como é no Brasil Aqui também é Tem o seu tempo Aqui é completamente diferente No Brasil No sentido de você fazer uma audição Por exemplo E até achei Numa das que eu fiz Eu achei muito interessante Porque a audição era assim Você mandava um vídeo Você fazendo o que eles pediam Sei lá Tinha lá a descrição Abra os braços E dá um giro Em 360 graus Olhando para a câmera E para E fala seu nome Sua altura Nunca tinha feito isso Na minha vida E eu tinha que falar Meu nome é altura em inglês Nossa Olha Diferente Esse teste E aí você manda o teste Aí eles criam uma cena De uma coisa cômica Para você mandar Esse era o que você precisava Para essa audição especificamente Aí você mandava Para o portal lá Porque aqui todo mundo Trabalha com site Tudo você tem que fazer Uma inscrição online E no Brasil Geralmente a maioria É mais presencial E aí eu mandei tudo E aí aparece lá no site Que está open E eu peguei Até falei com esse meu amigo Que era diretor Que trabalhou com os parques Eu falei O que é essa audição Submission online É uma audição Aqui assim Você manda o seu material E ao invés de você ficar Na fila presencialmente Você fica na fila Virtual Então assim Porque tinha o horário lá Mas não tinha o lugar Que eu tinha que ir Então assim Eu tinha um horário de audição Sempre que eu fazia audição No Brasil Eu tinha que estar lá 15 minutos antes Me aquecendo E aqui era diferente Eu falei Nossa Que demais Não vou precisar Ficar na fila Em pé Esperando No sol Porque aqui o sol É diferente Bacaramba Aí ele falou Não Então assim É muito legal Porque você acaba descobrindo Você acha que você já sabe De tudo? Então está sendo assim Eu estou aplicando muito Para coisas na minha área Estou buscando outros trabalhos Também que não são Na minha área Provavelmente começo A trabalhar em setembro Numa escola de inglês Então como recepcionista E eu já trabalhei de recepcionista No Brasil Até antes de vir para cá Eu estava de recepcionista Na escola de dança Onde eu dava aula E é isso Você tem que Você não pode ter preguiça De trabalhar Você não pode ter preguiça De empreender Quando você vem para cá Ah, mas eu Nossa Eu fui, sei lá Presidente de uma multinacional Achei que tem gente Presidente de uma multinacional Aqui Que trabalha na construção civil Que trabalha com um pintor Que trabalha Qual o problema? Você precisa entender Que é outra vida Eu falo que é o meu Alter ego O meu Como é que chama? Que agora tem um novo lugar Que as pessoas ficam Um virtual Um segundo mundo Que eles falam que tem Como é que chama? Eu esqueci Neta Metaverso Eu estou no outro metaverso Agora Tem um ouvinte aqui Perguntando Quais foram os trabalhos Que você já fez Que teve mais destaque Que você gostou mais Não Na sua carreira Ah, na minha carreira? Que você diz assim Nossa Meu Deus Eu queria fazer novamente Bom O trabalho que Mudou completamente A minha vida no Brasil Foi o musical Head Spray Eu falo que tem a minha vida Antes do Head Spray E a minha vida Depois do Head Spray Porque eu já fazia musical No Brasil há 10 anos Mas eu sempre E eu falo Que se eu não tivesse feito Tudo que eu fiz Antes de fazer A minha primeira protagonista Que foi nesse espetáculo Eu talvez não tivesse Feito tão bem Porque se eu tivesse Feito minha primeira Protagonista Logo que eu cheguei Em São Paulo Fazendo musicais Eu talvez não tivesse Feito com tanta Propriedade Com tanta sabedoria Com tanta tranquilidade Vamos dizer assim Então Head Spray Foi um espetáculo Que é um musical Que teve o filme Que o John Travolta Era mãe E lá no Brasil Eu fiz a protagonista Que era a Tracy E falava muito sobre isso Sobre as diferenças Sobre preconceito Sobre diferença social Sobre empatia Então foi um musical Que mudou E depois desse musical Eu fui chamada Para fazer várias novelas Série, filme Tudo que você pode Mas eu queria Do teatro Se você chegar para mim E falar assim Olha, eu tenho uma novela E um musical Qual que você quer fazer? Musical Se não der para fazer os dois Que eu vou adorar fazer Porque eu sou hercarólic Eu prefiro musical Porque eu sou Eu amo o palco Eu nasci no palco Faço dança Desde os meus três anos de idade E aquela canjinha Que você deu para a gente Lá na fundação New York, New York Dá para fazer a canjinha I'm spreading the news I'm leaving today I wanna be a part of it New York New York Olha aí, pessoal Eu falo que dança é minha primeira paixão E cantar é a segunda E atuar Eu caí de gaiato E me dei super bem também Graças a Deus Olha, a Janice Aqui no Instagram Está perguntando Como é que foi O idioma Foi uma barreira para você? É uma barreira ainda? Olha Eu sempre Quando eu estava morando no Brasil Eu não falo inglês fluente Eu não sou uma brasileira Que tem fluência no inglês Mas eu me viro super bem E assim Essa minha última Essa minha última estadia Em Nova York Nos últimos meses Eu fiz um musical Em Norte Carolina Onde eu pude conviver Mais com americanos Então quando você convive Muito com americanos Quando você fala Você é obrigada a falar Seu inglês dá um up Mas mesmo esse up Que deu no meu inglês Ainda não me trouxe A fluência Por exemplo Que eu necessito Para um teste De cena Por exemplo Então eu estou correndo Muito atrás disso Mas assim Foi muito difícil Eu tinha um plus Eu tinha uma coisa boa Porque eu sempre cantei Muito em inglês Então a minha A minha dicção Sempre foi muito A minha pronúncia Sempre foi muito Tanto que quando eu ia fazer Os testes Por exemplo Fazer vários testes Para navio A gente sempre canta Primeiro Porque eu sempre pego Cantores que dançam Ou só cantores Nunca pego para ator Ou para atriz Porque eu sei que ali Eu vou ter uma dificuldade maior Então se eu puder Só cantar Por enquanto Ou só dançar Para mim Enquanto estou aprimorando Meu inglês É muito melhor Então sempre que eu ia cantar Os diretores Começavam a conversar comigo A puxar um papo Eu ia falar Oh, I'm so sorry I don't understand Porque meu inglês Não Aí o cara fala Mas como assim Você canta tão bem Inglês E não fala inglês Eu falo I'm so sorry So sorry Maravilhoso Uma dica é Não precisa dizer Que não sabe falar Sabe o que é mais legal Aqui Eu falo Yes, I speak But a little bit No more E aí assim E eles O americano Ele tem uma coisa muito legal Ele te ajuda Sim É verdade Ele Quando você fala uma coisa errada O mim vai O mim vem Se você parar Para pensar Inglês É muito mais fácil Que o português Só que Imagina Minha língua mãe É o português Eu penso em português E me falaram Que se a gente um dia Sonhar em inglês É porque a gente já está fluente Eu ainda não estou sonhando Meu sonho é sonhar em inglês Agora Enfim E aí Eu Bati um pouco de frente Com esse lance do idioma Mas nunca foi um Um impedimento Um impedimento Para eu me jogar Porque assim Eu ia nos testes Eu não estava nem aí Eu falava Ah, vai que sei lá Eles querem só que eu cante Eu vou dar sorte Eu vou só cantar Mas eu não tive essa sorte Assim nos primeiros meses Eu fui ter Mais lá para o final Assim Depois de ralar um pouquinho Ali Um ano, né Porque aconteceu muita coisa Mas isso é o mais precioso Porque às vezes A barreira da Da língua Impede de você ir lá E tentar Exato Mas que naquele momento O que você tem Já é o suficiente Aí você perdeu a chance Gente O que a gente precisa entender Que esse país Os Estados Unidos Eles são um país De imigrantes Imigrantes Ele foi construído Por imigrantes É um país de imigrantes Então A gente Não pode ter vergonha Eu já vi Americano Que não fala O inglês Não É o Em Nova York Em Nova York Eu fiz um teste Para dar aula Em escola pública De teatro musical E eu desbanquei Uma americana Por causa do meu currículo Isso é uma coisa Muito boa aqui também Porque Eu me identifico Com um americano No lance da meritocracia Se você é bom Naquilo que você faz Você trabalha Se você não é bom Naquilo que você faz E tem alguém melhor Que você Infelizmente Essa pessoa Vai tomar o seu lugar Então você tem que correr Atrás do que você Se propõe a fazer Para fazer bem Então Eu acho que Você não pode ter medo Tem que se jogar E eu acho que Essa é a vantagem Do brasileiro Como você falou Você foi criada Nos palcos Essa é a vantagem De quem foi criado Na TV Você tem que saber Muito mais De como funciona Tudo Para poder Chegar lá Na TV É Eu sou do processo Mesmo Eu sou aquela Que põe o linoleo No chão Que pendura a luz Que faz o cenário Você dá uma vantagem Para quem foi criada Na TV E é o que eu digo Brasil Estados Unidos Quem foi criada No Brasil Quem empreendeu No Brasil Quem trabalhou Para alguém Quem foi Carteira assinada No Brasil Chega aqui Com uma vantagem Fenomenal Se o problema É a língua É só a língua Isso se resolve Com o tempo Com você se colocando Na situação De desconforto E eu já entendi Assim Eu tenho três filhas E eu Todo mundo falava Ah, mais fácil Para as crianças É mais fácil Porque elas estão Numa situação Que ou aprende Na escola Ou vai ficar Para trás Então o desconforto Delas É diferente E é Todo dia Então elas pegam Mais rápido E os pais Que acabam Às vezes Também tendo A vantagem De chegar aqui E por conta Da língua Não conseguir Trabalhar Numa empresa Acaba Tendo que virar Empreendedor Porque você vai Ter que gerar renda E aí muitos Vão para esse caminho O que eu acho Que é uma vantagem Também Porque quem empreende Aqui nos Estados Unidos No país das oportunidades Cresce mais rápido Sim, é importante Pegar com essa mentalidade Você não pode escolher A oportunidade Você tem que pegar Que aparecer Pegar E com aquele sangue Dos olhos Exatamente E vai lá e faz E nós já fomos criados Doutrinados Do nosso país A tudo querer Lutar contra Remar contra E aqui Quando o vento É favorável Não tem Mas você sabe Que eu percebi Um pouco assim Também Porque a gente Às vezes O brasileiro Ele vem do Brasil Com uma coisa Meio de escassez E aí ele fica Estou falando Dos brasileiros Que não são legais Aqui Porque aí eles falam Ah, mas se eu não pegar Isso aqui E deixar para Para o fulano Eu não vou ter Então assim Passa a perna Te dá uma rasteira Porque acha Que você está tomando O lugar dele E eu acho Que aqui não Tem isso Claro A gente tem Todo lugar tem dificuldade Todo lugar tem as coisas boas E as coisas ruins Não vai achando Que aqui é tudo lindo Não Ó, tem mulheres De oportunidades Não Mas assim Eu acho que Tem muita gente aqui Que tem essa Essa mentalidade Da escassez ainda De achar que se você não ajudar Você vai Se você não ajudar Você vai perder Sim Né? Você vai Se você ajudar Você vai perder É, exatamente Se você ajudar Você vai perder Aquela oportunidade Que você está tentando Ajudar a pessoa Isso é meio triste O que na verdade Propicia Essas condições De dificuldades Desafios maiores Para o imigrante Geralmente É quando Vem sem planejamento Né? Então eu tenho visto Que quando E é a nossa experiência Aí eu digo também Como Presidente da fundação E que lida Todos os dias Com vários tipos De imigrantes Né? Sem status Com status Já com cidadania Sem cidadania Enfim Eu percebo E é fato Isso E quando Você tem Um planejamento Você tem Um projeto Eu quero Viver nos Estados Unidos Eu quero Morar Quero levar Minha família E você Se organiza Para isso Você aplica Para o seu documento Para documento Da família Ainda no Brasil Você constrói Você constrói Uma poupança Recursos Você faz Tudo com planejamento Consulta Um advogado Licenciado Aqui no país Ou Um profissional Que também Na área Na área Na área Na área Na sua área E dê uma consultoria O que é que eu posso fazer Se eu posso fazer A revalidação Do meu diploma Se eu não posso Quando o imigrante Ele faz isso É óbvio Que ele vai Enfrentar Muito menos Obstáculos Do que O imigrante Que vem de supetão Que vem Vou arriscar Eu vou fazer Então Eu vejo hoje Muitos imigrantes Em situações Confortáveis Porque tiveram Essa Essa previdência Se cuidaram Desse Desse planejamento Procuraram profissionais sérios E que Se planejaram E os que não fizeram Que vieram de supetão Vão ter que se reinventar Aqui Vão ter que O meu caso Foi um caso Foi um caso Métis a Métis Métis a Calabres Métis a Muzarela Eu quando eu vim pra cá Eu quando eu Eu coloquei na cabeça Que eu queria vir Para os Estados Unidos Eu queria vir Para estudar Então quando eu busquei Lá no Brasil Uma advogada de imigração Eu queria ter tirado Um visto pra estudar E poder trabalhar Mas isso não existe Aí ela me indicou De tirar um visto De habilidades extraordinárias Porque eu já tinha feito Muita coisa na minha carreira E aí eu apliquei Para o EB1 Que é o de habilidades Extraordinárias E consegui Mérito meu Através do meu trabalho De tudo que eu fiz lá É um visto dificílimo Que poucas pessoas conseguem E graças a Deus Eu consegui Então eu vim de lá Já E essa era a minha meta Porque eu saí Da minha casa Eu sou de Ribeirão Preto Interior de São Paulo Com 22 anos E fui para São Paulo Que é tipo Quase que você sair Do seu país Interior E ir para os Estados Unidos Que é São Paulo E assim Que eu passei Com 22 anos Eu não acertaria Passar com 45 Que foi a idade Que eu saí do Brasil Para vir para os Estados Unidos Então assim Eu falei O mínimo que eu preciso Ter lá É o meu status É essa segurança Porque assim Eu sei que eu vou encontrar Dificuldade na língua Eu vou encontrar Dificuldade no emprego Então assim Eu não posso chegar lá Com todas essas dificuldades E mais a dificuldade De não estar legalmente No país Então assim Essa foi a única A única precaução Que eu tive Vamos dizer assim E assim Lógico Eu pesquisei A respeito Mas é diferente Quando você está aqui É diferente Às vezes você vai com uma mentalidade Ah se eu ganhar tanto por mês Eu consigo sobreviver lá Não Às vezes você não consegue Porque às vezes acontece alguma coisa E aí muda A economia Muda a rota Muda a rota Exatamente E são mais de 200 tipos de visto E o que eu mais acompanho hoje São as pessoas falando Ah não vou nem tentar Porque eu não tenho histórico E não é assim que funciona Às vezes você não se enxerga Naquela posição Mas o país estabeleceu que sim Você se encontra E isso serve Isso serve para quem tem Porque assim O que eu entendi É que você ter um green card Aqui que é o meu caso Não é também Garantia de nada Porque eles podem chegar e falar Olha você não está dando valor Ao que você tem Então vai para casa Então assim eles podem Mesmo que você tenha isso Por um bom tempo Eles podem chegar e falar Olha você não está andando Como a gente gostaria Porque ter um green card Não é um direito É um privilégio Então assim Eu acho que você tem que valorizar O que você tem Em qualquer lugar do mundo Então você tem que valorizar O que você tem no seu país E você tem que valorizar O que você tem No lugar onde não é O seu país de origem Então assim Eu acho que a pessoa Tem que querer muito Não só tipo Ah pensar na grana Porque eu falei muito Sobre isso na minha live também As pessoas começaram A querer mudar A minha profissão Mudar o que eu sei fazer Eu falei assim Não é que eu vou mudar De profissão Eu vou estar Num estado Diferente de profissão Para alcançar O que eu quero Dentro da minha Só etapas Exatamente Porque eu só estudei Para isso Minha vida inteira Eu sou artista Eu não nasci Eu estreei Ao invés de eu fazer Fiz um Então E os Estados Unidos Enxergou isso em você Por isso Que me deu A permissão De residente Permanente Não Foi muito engraçado A minha entrevista Foi rapidíssima Falei Gente Eu fui com tanto medo Para a entrevista Porque o meu processo Tinha mais de 5 mil páginas Era muita coisa Porque assim Eles pedem muita coisa Eles pedem diploma Eles pedem prêmio Que você ganhou Eles pedem Sei lá Um vídeo no Youtube Que comprove Que você teve Mais de 1.200 pessoas Na sua plateia Eles pedem umas coisas Que você fala Meu Deus E eu provei tudo Então assim Eu consegui Por causa do meu trabalho Do meu currículo E quando eu fui para a entrevista Todo mundo Com terror Você tem que falar isso Você tem que falar isso Eu fui Chego a me arrepiar Só de lembrar E eu entrei Na entrevista Era uma consulesa Ela estava sentada Do lado Assim Com aquela pilha De coisa Realmente Ela fez assim Ela olhou para mim Olhou assim Para o lado Ela falou assim Isso aqui é céu Com sotaque De americano Isso aqui é céu Eu falei Eu acho que é E aí ela pegou E falou assim O que você quer fazer Nos Estados Unidos Aí eu falei Gente Ela não perguntou Nada do que falava Para mim Que ela ia perguntar Aí eu falei O que veio do meu coração Eu falei Olha Eu quero ir para os Estados Unidos Porque primeiro Eu sempre tive muita vontade De ir para lá Eu me identifico Com um método De trabalho Que eu acho Que os americanos Dão valor A meritocracia E eu quero Lá no seu país Exatamente isso Que eu falei Contribuir com a minha arte Contribuir com o que eu sei fazer Então esse é meu sonho Aí ela fez Ela pegou o carimbo Falei Pronto Ferrou Tchau Vou embora Ela não quer que eu fique Falei merda Desculpa Aí ela pegou Ela deu o carimbado E falou assim Ah não E antes de eu terminar Eu falei para ela E eu quero um dia Eu quero um dia Fazer um musical Na Broadway Aí ela Carimbou Eu falei Pronto Aí ela falou assim Então um dia Eu vou te ver na Broadway Olá Olá Profetizou E aí Eu vim Durou dois minutos Minha entrevista Eu chorava Eu chorava Não chora Não chora Isso é tudo bem Isso é tudo bem Não sei o que Aí eu vim Vim Estou aqui Fiquei um ano e meio Em Nova York E agora Vai fazer um mês Que eu estou aqui em Orlando Vai fazer um mês de a oito Nossa parece que já aconteceu Não parece que eu estou aqui Há 30 anos já Aconteceu tanta coisa Parece que eu já moro aqui Eu nasci aqui Meninas A gente precisa ir Com os patrocinadores Eu falo muito Desculpa Para depois Você está dando aqui Uma aula De vida De imigrante Muito obrigada Mas nós vamos Primeiro Nos patrocinadores Depois a gente volta Com o evento Porque nós tivemos Um problema técnico Com a nossa segunda convidada Então Simone Aguenta isso A gente vai falar Vai ter que me aguentar Dos eventos da fundação Que acontecem em setembro Novembro E tem uma promoção Você que é empresário Você que quer investir Na fundação E ainda Poder Restituir Esse valor de investimento E ser reconhecido Pelo governo americano Como uma empresa Que sim Está atenta Às questões sociais Fique atento Porque depois Dessa propaganda Com os nossos patrocinadores Depois do Jabá Depois do Jabá A gente volta Aí com as novidades Falou muito Muito bom Muito bom Está bombando a Mariana É Continua aí Pessoas Isso mesmo A Janice ainda colocou aqui O caminho é Não deixar se inibir Americano não tem vergonha De dizer I don't know português I don't know português Muita gente participando Nossa, eu tenho uma história ótima Uma vez um diretor meu Ele queria comprar pão Na padaria, né? E aqui não tem muito tio, né? Não Não tem E aí ele Ele falou Como que fala bread Em português Aí eu falei Pão Ele pão Pão Aí ficava, né? Aí ele chegou na padaria Ele falou assim Eu quero um pau Pau Só que pau Em português É outra coisa, né? Aí ele pediu Um cara da padaria Deu uma olhada Assim pra ele Aí eu esperei Passar O negócio E fui 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 Eu vou ter que entrar Agradecer Ou não? Não Agradece E fala sobre O congresso O congresso O congresso Ela pode estar falando Tem que agradecer ou não? É, vamos agradecer Mas a gente chama o congresso Espera depois Já Você está ouvindo Aqui na nossa rádio Orlando E está aí com você, Ana Então Insurance É com quem? VFB VFB Então Então Carlinha Vamos pra onde agora? Olha A gente precisa falar Da super promoção Que a Ana Antes de começar Cinco minutos Antes desse programa A Ana disse Vou trazer um pacote especial Para o empreendedor O brasileiro Que está investindo Aqui nos Estados Unidos E quer fazer parte Dessa comunidade Do bem Que é a Fundação Open Diascentes Foundation Lembre-se Que se você é visto Com a roupa Desde você Já ganha um crédito Na praça Porque É uma instituição Que Seleciona bem As pessoas Que vão andar juntos Que vão assinar Junto com a Fundação Por isso que Há cinco anos Vem construindo Essa reputação Que Conquista Tantas parcerias Importantes De pessoas De renome De pessoas Que têm um histórico De confiança Aqui nos Estados Unidos Ana Antes da gente Voltar com a Simone Aqui que ela também Vai participar Dos eventos Marcados para setembro Dia da 7 de setembro 7 de setembro É o Open Justice Day Foi um presente Da Prefeitura de Orlando O prefeito de Orlando O Boridaia Proclamou O 7 de setembro Como Open Justice Day No calendário Oficial da Prefeitura De Orlando Onde é o dia de conscientização Prevenção e combate ao tráfico humano Violência doméstica E ao abuso e exploração sexual infantil E vamos ter nesse dia Em nossa sede Vários acontecimentos do bem Várias coisas maravilhosas Programação incrível Um bazar das roupas da Zilu Camargo Que vai estar lá com a gente também Só grife, né? Só grife Outras pessoas que também estão doando Vamos ter palestras Vamos ter algumas atividades interessantes Para a nossa comunidade Então vai ser muito legal Vocês estarem lá no dia 7 de setembro Um sábado E esse é o dia que a gente comemora Que a gente celebra O dia de conscientização Ao combate a esses crimes de ônibus Olha o prestígio, né? Prefeitura de Orlando Presentear uma fundação Fundada por brasileiros Fundação americana Mas fundada por brasileiros Por uma brasileira Então, é para ver Arretada Arretada E é o aniversário da Hoping Justice É o dia onde vamos completar 5 anos de ação, né? De atividade nesse trabalho Uau Mas novembro vai ter O primeiro congresso internacional Primeira conferência internacional Aqui em Orlando da Hoping Exatamente O primeiro congresso internacional De prevenção e combate Ao tráfico humano Violência doméstica E ao abuso e exploração Sexual infantil Vai acontecer aqui em Orlando No Rolling College Rolling College Aqui em Winter Park É um congresso Onde a gente vai receber Pessoas da América do Sul América Central Da Europa Do Canadá Há grandes autoridades no tema Profissionais A gente tem o nosso site HumanX2024.com Se vocês puderem acessar Vocês vão ver O conteúdo incrível Que vamos ter nesse congresso Esse congresso O objetivo dele É apresentar A nossa proposta legislativa Para mudança de lei Da violência doméstica Aqui no estado da Flórida Infelizmente A legislação Sobre a violência doméstica No estado da Flórida Ela não contempla A violência psicológica E a violência patrimonial E aí O nosso departamento De estudos e pesquisas Da Hoping Justice Foundation Preparou essa proposta legislativa Onde a gente vai apresentar Para que essa inclusão Importantíssima Seja feita A gente tem muitas dificuldades De conseguir medidas protetivas Para as vítimas Em razão dessa não previsão Na legislação Então estamos lutando É uma bandeira nossa Para essa inclusão A gente vai trazer aí Autoridades Governador Do governo do estado Da prefeitura de Orange County Da prefeitura de Orlando Congressistas Além das autoridades Que a gente vai estar presente Palestrando nesse congresso Vamos ter pessoas da UCF Participando com a gente E a VNCreator Christian University Que é a universidade conveniada Porque a fundação Também vai estar presente Com um congresso voltado Para a parte educacional Junto conosco E está dando esse apoio também Para que a gente realize Esse congresso Junto com a VFB A Verônica Braga Tem sido uma grande apoiadora nossa Uma mantenedora E que tem ajudado a gente Também nesse congresso E aí hoje Especialmente Apenas hoje Nós queremos trazer aqui Fomos autorizadas pelo Nosso general Que disse que Podemos fazer uma promoção Para os empresários de Orlando Que querem apoiar esse congresso Que querem patrocinar esse congresso Que querem ter um espaço Para divulgar nesse congresso A sua empresa Todos os pacotes Que temos De patrocínio Eles terão 30% de desconto Então somente Até meia-noite de hoje Hoje Somos Oito de Dia 3 de agosto Dia 3 de agosto Até meia-noite O empresário Que entrar em contato Com a fundação Através do WhatsApp 407-893-1477 E solicitar Um desses pacotes Terá 30% De desconto No pacote Que ele escolher Já temos também Um pacote especial Para ONGs Para No Profit Esse pacote É um pacote Extremamente Acessível Para que outras instituições Também Possam participar Desse congresso Junto com a gente Vamos repetir 407-893-1477 Envie uma mensagem Para o nosso WhatsApp E a gente vai entrar Em contato E vai fechar Esse pacote Com você Com 30% De desconto Até meia-noite Do dia 3 de agosto De 2024 Isso para participar Da primeira conferência Internacional A Viva Menex Mas também Vai ter Abrir Essa chance De apoiar O programa O programa Na rádio Precisamos Fazer com que Essa comunidade Participe Seja atuante No combate A violência doméstica Ao tráfico humano Ao abuso Exploração sexual Infantil Então precisamos Que vocês Entrem Nessa corrente Do bem Com a gente Então Se você quiser Anunciar No nosso programa Na rádio Também vai ter 30% De desconto Entra em contato Com a nossa fundação Gente É imperdível Gente O tempo Voou Voou Agora já está Me cutucando aqui Ferra Acabou Gente Mas eu preciso Agradecer Porque a nossa participação Hoje Você Simone Trouxe Um beijão Tipo antes Obrigada Obrigada Nossa participação No Instagram A participação Também dos nossos Ouvintes Então gratidão Pela sua presença Aqui Você reservar um tempo É o que a gente falou Mesmo com todas As dificuldades De quem está Iniciando essa jornada Do imigrante Você ainda abraçou A fundação Se sinta abraçada Também pela fundação E O prazer Foi todo Acabou Meu Deus Sejam bem Tchau pessoal Que bom É sábado que vem Olha A gente ainda está aqui No Instagram Então vamos Se despedir aqui Ana Lu Espera aí Um beijo Sábado tem mais Tchau gente Obrigada pela oportunidade Ana um beijo Aqui para o pessoal Do Instagram É sábado pessoal Obrigada pela audiência Beijo grande Tchau Tchau pessoal Tchau